Eu tenho certeza que todo mundo aqui já bateu de frente com inimigos que te matam com uma única porrada. Um hit kill, um soco, tu caiu. Mentira! O interessante é que muitas vezes o inimigo nem precisa ser um boss. É um personagem que aparece simplesmente do nada e se encostar em você. Bye bye, foi conversar com Jesus, ou com o diabo, sei lá. E claro, vocês vão ter bons exemplos no vídeo de hoje, beleza? E olha, se você é novato aqui, cara, se inscreve no canal e faça parte da família. Já somos um milhão, ou mais de um milhão. E eu nunca vou cansar de agradecer vocês. Do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa marca. Então é isso, se inscreve aí e vamos. Galera, antes de começar, eu quero deixar um recadinho muito louco. Com o aplicativo Top Buzz, você fica atualizado com tudo que é novo. Digo vídeos, gifs, fotos, novelas, séries, notícias do Brasil e do mundo. Uma coisa bem interessante é que a gente vai postar alguns vídeos lá. Você só assiste se tiver o aplicativo. Então se você tá curioso, baixa o aplicativo Top Buzz e eu te encontro lá. Eu vou começar com o Shade, boss da DLC de The Evil Within. Cara, só esse jeito aí dela andar já assusta pra caramba. É amigos, ela é bem embaçada. E outra, não deixe ela te ver. Porque se a danada conseguir encostar em você, bye bye, é só uma. Outro que te manda dessa para uma melhor com apenas um hit é o inimigo Berserker de Gears of War. Meus amigos, corra, grite, cague nas calças, só que não deixe esse inimigo encostar em você. Porque se isso acontecer, já era. K.O. Onde é que eu tô? A franquia Resident Evil é lotada de inimigos inesquecíveis. Só que um deles eu não esqueço nunca. Porque o danado, nas primeiras versões, tinha o dom de arrancar sua cabeça fora. Velho, era só um hit. Eu tô falando do maldito do Hunter. Só observação antes que alguém comente. Eu tô ligado que se você tiver com o seu life cheio, ele não consegue te matar com um hit. Porém, todo mundo que jogou tá ligado que é bem difícil você se manter com o sangue cheio o tempo todo. E se ele te atacar nesse momento, amigo, é só uma. Glasby, o monstro de Resident Evil Revelations 2, também pode te matar com uma única bocanhada. Certo. Eu posso ver, mas tem alguma coisa que tem. E como fazer um vídeo com esse tema e não falar do Salvador? Meu amigo, quem nunca soltou o controle de medo quando ele te pegou desprevenido? Eu não sei vocês, mas no momento em que ele passava a motosserra no pescoço do Leon, eu gritava, tremia e até um fedor de merda subia, cara. Porque, velho, que partezinha tenebrosa. The Last of Us Moleque, esse é o meu jogo favorito. Vou falar de dois personagens que te matam com um único Ritzi. E caso não saiba, eu platinei ele esses dias. Tem até o vídeo no canal. Foi um vídeo bem engraçado, no final a platina não pipocou na tela, eu fiquei tenso, deu medo da porra. Então, se você quer saber o que aconteceu, é só clicar no card e assistir, beleza? O primeiro inimigo que eu vou citar aqui e que te mata com um único Ritzi, ou melhor, única mordida, é um instalador. Caso você não saiba o que é um, bora lá. Um instalador é uma espécie de zumbi que ficou muito tempo infectado, então a cabeça dele ficou toda fodida. Ele não enxerga nada. Já por um outro lado, todos os outros sentidos dele são extremamente bons. Se você andar em pé perto dele, se você pisar num galho perto dele, se você respirar o pé e dar perto dele, ele escuta. Nesse momento, se você não tiver nenhuma arma de fogo, é melhor correr. Porque se ele te pegar... The Last of Us tem um outro personagem muito chato que também precisa só de um único acerto pra te matar. Eu tô falando de um sniper. Um puta de um sniper chato, meu amigo. Porque além de ele te matar, ele fica te provocando enquanto você tenta se esconder. Meu amigo, se você julgou essa parte do jogo no modo punitivo, tu tá ligado que é bem difícil de passar. Esse cara dá muito trabalho. E já que estamos falando de sniper, vamos falar de um dos mais temidos de todos os tempos, que fica no Halo 2. O nome do danado é Jackal Snipers. E dizem que se você estiver jogando no modo lendário, que é o mais difícil do jogo, você não pode levantar sua cabeça de jeito nenhum, porque ele não erra. Eu acho que daria uma treta boa esse sniper e o do The Last of Us, não é não? Essa aqui, todo jogador de Skyrim vai lembrar. Você aí já bateu de frente com o gigante do game quando tava com o level baixo? Se sim, me diga aí nos comentários o que aconteceu com você. Porque esse danado pode te mandar pro inferno com um único golpe. Ou melhor, ele pode te mandar pro céu, literalmente. E aí, vocês lembram de mais algum personagem que marcou a sua vida por te matar com um único golpe? Se a resposta é sim, comenta aí embaixo, porque se esse vídeo tiver uma parte 2, vai ser através da ajuda de vocês. Beleza? Não se esqueça de me seguir no Twitter e Facebook pessoal, seguir meu irmão no Facebook pessoal e no Twitter. E se inscrever no canal da Nova Era Games, porque a gente vai sortear um Playstation 4 ou Xbox One, tá ligado? Quem ganhar, escolhe. Então não perde a oportunidade, galera. A gente vai sortear. É um presente pra um dos inscritos aqui do canal, beleza? Então, você tem que seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal da Nova Era, beleza? Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo.